Uma vez, antes de sair da igreja, um pastor disse pra mim Que se eu assumisse a minha sexualidade, as pessoas não iam me respeitar E que no taekwondo eu não viraria uma faixa preta Eu viraria o que? Uma faixa rosa, é isso que ele disse pra mim E agora tá eu aqui, ó Faixa preta, pastor, gostou? Fala galera, hoje tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Geliste E seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dá um tchau aí mãe, dá um tchau pro vídeo Se você chegou de paraquedas aqui no meu canal Já deixa like porque ajuda muito, o seu like é muito importante pra mim E se inscreva e ativa a notificação que aqui nesse canal tem de tudo Pra quem não sabe, eu faço taekwondo desde criança e treino na equipe Garra Aqui no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, tá? Segue eles aí porque é muito importante você seguir eles Porque pra quem não sabe, a equipe Garra é um projeto social Que acolhe crianças e adolescentes e adultos Pessoas de diversas idades diferentes E é um projeto social maravilhoso E lá foi onde eu me formei Então já, segue eles aí Sim, se você entrou nesse vídeo por causa da legenda dele É verdade, eu apanhei na escola e virei faixa preta de taekwondo Quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito, muito, muito afeminada Por quê? Fui criado pela minha mãe Fui criado pela minha tia Tinha minha avó, tinha minhas outras tias Também Tinha minhas primas, três primas meninas Não tinha nenhum menino por perto Meu pai foi comprar cigarro, nunca mais voltou Entendeu? Mentira, eu tenho pai registrado, tá no registro pai Só que não fez o papel de pai, né? Eu acho que na minha vida inteira eu dormi na casa do meu pai mais três vezes, no máximo Por conta do meu jeito É, jeito mesmo, tá gente? Eu não falo por conta da minha sexualidade Porque a única coisa que me afetava naquela época é o meu jeito Quando a gente é criança A gente, às vezes, quando a gente tem um jeito muito afeminado É, vira ato de condenação na escola pelas criancinhas É, aí a gente começa a sofrer bullying Começa a sofrer diversas coisas Desde criança a gente é resistência, né? A gente quer assim A gente quer uma sexualidade diferente da maioria da sociedade A gente, desde criança, aprende a ser forte Desde criança a gente aprende a ser resistência Por conta de, acho que, por toda uma sociedade machista E chata pra caralho Eu sempre fui uma criança muito à frente do meu tempo Então quando alguém vinha com esses tipos de preconceito comigo Ou qualquer tipo de coisa relacionado a uma coisa que fosse pra me deixar triste Eu respondia de igual pra igual Mas eu respondia de um jeito que a pessoa ficava quieta E não, tipo assim Ah, me chamou de... Ah, seu viadinho Fala, viadinho é você Não é isso Não era dessa forma, entendeu? Era de outra forma Viado por quê? Qual foi o dia que você viu eu fazendo com o teu pai? Era tipo dessa forma Só que por eu ter esse jeito de não saber ouvir essas coisas que as pessoas falavam Era mais os meninos Era só os meninos Porque o que que acontece? Por eu ter esse jeito afeminado Quando eu era criança era muito pior Os meninos, eles me excluíam do ciclo deles Não, não, não Tá com água Por eu ter esse jeito Os meninos me excluíam do ciclo de amizades deles, entendeu? Então eu não era escolhido pra jogar futebol Eu não era escolhido pra estar no time dos meninos nunca Então eu me apeguei muito às minhas amigas desde criança Entendeu? Inclusive, desde criança eu tenho uma melhor amiga que é minha amiga até hoje Que é a Caroline E que ela que me induziu a fazer taekwondo Ela é faixa preta muito, muito, muito tempo Acho que desde 10, 11 anos de idade E a gente é amigo desde 8 anos de idade Então por isso, e através dela eu conheci o taekwondo E por eu não saber ouvir essas coisas Acabava que sempre rolava aquela coisa da agressão É, porque tipo assim Um menino, quando ele é muito machista Eu falo isso, a criança não tem como ser machista Gente, criança também reproduz machismo sim Mas criança também reproduz homofobia sim Se você que tá aí do outro lado Que é pai, ou que é mãe, ou que não é Se você aí não ensinar o seu filho Como deve se tratar uma pessoa Ou seja ela mulher Ou seja ela uma senhora Ou seja ela um animal Ou seja ela um animal, se é animal da pessoa, né? Ou seja um animal, entendeu? Você tem que ensinar o filho de vocês Que não se deve destratar as pessoas pela sexualidade delas Que não deve, é... Que não se deve inferiorizar mulheres E que... E amar os animais Se você não ensinar isso pro seu filho desde criança, meu amor Seu filho vai crescer sendo um bosta Então, gente, a agressora não era um eu e um garoto não, entendeu? Era eu, mas até garoto Ele me arrebentava E já pulei muro de escola pra não apanhar dentro de escola Ô, minha vida, gente Pra aprender a pular muro Deus me deu uma perna grande pra correr Corria muito Anos luz Quando um garoto queria me bater Eu já tava em casa De tanto que eu corri Já fingi que passei mal pra ir embora cedo Pra não apanhar, gente Com medo de apanhar Porque a gente é tete-a-tete na discussão Mas na hora do vamos ver lá da porrada A gente já não é tanto assim E aí, exatamente por isso Uma amiga minha Que eu já falei aqui Citei ela no vídeo A Carol Me apresentou essa arte marcial E eu falei Opa! Agora vamos ver Vou fazer um taekwondo Vou entrar lá em um dia Vou treinar E vou aprender a bater em todo mundo Foi totalmente diferente, entendeu? Eu aprendi a correr de todo mundo Mentira! Aprendi a me defender E hoje eu sou faixa preta E me orgulho muito disso E eu acho que assim Vamos lá na parte da defesa agora Eu entrei no taekwondo Pra aprender a me defender Desses homofóbicos E dessas crianças Na época E pra mim era monstruoso Já chorei pra caramba Dentro de escola, gente Sem ninguém saber Porque eu sempre fui Um garoto muito animado Sempre Mas, tipo Obviamente que chega a hora Que a gente fica triste Quando a gente vê Um monte de insulto E geralmente Quando a gente tem Uma sexualidade diferente Das pessoas A gente já tem uns pensamentos Tipo Ah, por que que eu sou diferente De todo mundo? Ah, por que que só eu sou assim? E a gente já sofreu nesse bullying A gente já É... Já começa a não Gostar de si Já é uma dificuldade Pra gente se aceitar Entendeu? E quando essas coisas acontecem Triplica Triplica a forma De que a gente Se aceita Perante a nossa sexualidade Falo muito, né? Falo muito bem Caralho Eu sou o YouTube Eu sou a Anitta Do YouTube Desculpa por esse momento E o mais legal Disso tudo Que quando a gente Faz uma arte marcial A gente começa A ter mais Como é que eu posso dizer? Mais paciência A gente sabe mais lidar com as pessoas A gente sabe como Como a gente agora Já é apto Tipo assim Por exemplo Se eu tô com uma pessoa ali Eu sei que hoje Eu sou mais apto Na parte da briga E da luta Do que a pessoa Porque eu sou faixa preta E a pessoa não tem Nenhuma formação Então isso me dá Eu sei do que eu sou capaz Então isso me dá Mais tranquilidade Além de que A gente fica mais calmo A gente fica mais tranquilo A gente pega um saco De pancada aí A gente mete a porrada Num saco E acabou Entendeu? A nossa temperança tá aí E eu nunca precisei Brigar na escola, né? Porque depois que eu entrei Pro Taekwondo Acho que os meninos Devem ficar Nossa, agora ele luta, hein? Mas graças a Deus Conforme eu fui crescendo É... E... Sendo mais intolerante Com essas coisas Porque a gente não tem Que tolerar a homofobia, tá? Se uma pessoa For homofóbica com você Se você sentir medo Você fala com alguém Mas se você puder Não aceite isso, ok? Se a pessoa falar pra você Você tá falando isso por quê? Entendeu? Eu tô falando isso Que é necessário Você não eternizar Esses xingamentos Que as pessoas digam Pra... Falam pra você Entendeu? Você tem que Jogar pra fora O que você sente Entende? Não guarda isso pra você Conversa com alguém Mesmo que você Não queira discutir Com a pessoa Ele no momento Mas conversa com alguém Depois É... O psicólogo também É muito importante Pra que você não guarde Isso dentro de si Porque isso é ruim pra caramba Eu vou mostrar aqui Algumas das medalhas Que eu tenho É... De algumas competições Mas talvez você Que tá aí do outro lado E ainda não tá acreditando Que realmente Eu sou faixa preta De taekwondo Eu acho que nem eu acreditaria Porque olhar pra minha cara Realmente não dá pra levar a sério Mas eu vou mostrar aqui Algumas das minhas medalhas Essa aqui pra mim É a mais linda De todas, gente Essa aqui foi Um campeonato Já era faixa preta É... Eu parei de treinar, gente Por um tempo Eu tô um ano afastado Porque... Pra quem acompanha meu canal Sabe toda a minha história Que minha irmã nasceu E que minha mãe teve depressão Pós-parto E... Como... Como é só eu A minha mãe E minha irmã Que eu tive que... É... Me afastar por um tempo Fora que eu foquei também Na minha vida na internet Uma coisa que eu amo também Amo o teatro E... Amo a internet E... Pra mim foi surreal Da forma que tudo aconteceu comigo Tem essa também Tá? Essa aqui é o ouro É... Eu já ganhei bastante vezes Na minha vida Mas dos campeonatos Mais importantes É surreal, gente É difícil pra caramba, tá? É... Nos campeonatos Mais importantes Eu... Alguns eu cheguei a ganhar Mas outros não Esse pra mim foi A minha medalha mais importante Que eu ganhei de primeiro lugar Gente, eu lutei cinco vezes Foram cinco lutas Você não tem noção Que eu não tinha condicionamento físico mais Eu não tinha mais A O A tava aqui preso Na minha garganta Eu ganhei de infarto No tatame mesmo ali Essa medalha aí pra mim é maravilhosa Tá? Essa aqui também Tem essa E tem outras E tem outras E tem outras, tá? Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dá tchau, mãe Dá tchau, mãe Pro vídeo O pessoal ama Quando você parece uma mulher perfeita Dá tchau, Luma Você dá tchau, vai Isso E esse foi o vídeo, gente Onde eu disse pra vocês Toda essa história aí E eu também, gente Já sofri homofobia Na igreja Vocês querem que eu conte a história pra vocês Da homofobia na igreja que eu sofri? Se você quiser Só dá like nesse vídeo Que se chegar a 50 mil likes Eu vou contar toda a história Da homofobia que eu sofri na igreja E é isso, gente Tamo junto, tá? E não é generalizando as igrejas, não É isso, gente Um beijo